E aí, turma! Mais um Escola da Comédia no Ar! Sim, teorias do humor! E hoje a gente vai falar sobre a teoria da violação benigna. O Peter McGraw e o Joel Warner escreveram esse livro maravilhoso aqui, que é o The Humor Code. Sim, o código do humor. Um é cientista e o outro é repórter. E eles viajaram o mundo para entender por que a gente ri. E foram em vários países. Na Amazônia, no Japão, na Tanzânia, na Palestina, no Canadá e nos Estados Unidos para entender como e por que a gente ri. Chegaram na teoria da violação benigna. Benigna. O que é uma violação benigna? É algo que quase faz mal, entendeu? Você pode ver nesse gráfico aí como funciona. No lado esquerdo tem algo que é bom, que é benigno, que faz bem. No lado direito tem algo maligno, uma violação, algo que faz mal. E a piada mora no meio dessas coisas. É maligno, menina. Uma maneira muito simples de entender isso é através da nossa pele. Quando a gente pensa nas cócegas. Toda cócega faz a gente rir e tal. O que seria uma coisa benigna num contato com a pele? Seria um carinho, uma massagem. Isso é gostoso, faz bem e não agride. O que seria uma violação? Maligno. Seria um machucado, né? Ferir a pele. Cutucar, furar. Dá um fatality. É uma coisa maligna mesmo. Uma violação. Então a cócega mora no meio desse caminho. Quer dizer, porque a cócega ela parece um ataque, mas não é. É um ataque do bem. Ela incomoda, ela cutuca. Mas não é tão ruim também assim. E a gente acaba rindo daquilo. E quando a gente pensa em piadas que mexem com temas tabus, assim, fica mais fácil pra gente visualizar isso. Porque uma piada com um tema delicado, ela já sugere pra plateia que aquele tema pode dar ruim. E aí quando você consegue fazer a piada, ela é uma violação benigna. Porque você entrou num campo que tem tudo pra ser uma violação, tem tudo pra ser algo que fica desconfortável e no final das contas dá tudo certo, fica tudo bem. Óbvio, né, que tem piadas que são malignas pra um grupo e não são malignas pra outro grupo, né. Eu trouxe uma piada aqui que é assim. Qual é a diferença entre um consumidor e um consumista? Nem todo consumidor é consumista. Agora, todo consumista é um otário. Já nessa piada, que é minha mesmo, eu lancei nas tirinhas aí do Beatles e Bolota, que você pode acompanhar no Instagram, desenhos do Felipe Toniolli. Nessa piada, a violação é benigna porque ser consumista, de fato, não é uma coisa boa, entende? É uma coisa que é criticável, assim, e tá tudo bem criticar isso. Porque não faz bem pra ninguém. Ficar gastando dinheiro à toa não é legal. Então, o consumista tá no campo do maligno. Agora, ser consumidor é normal. Todo mundo consome alguma coisa. Seja beber, comer ou consumir através das compras. Sei lá, comprar roupa. E nessa piada, tem uma construção que leva a uma surpresa. Porque o personagem fala assim, nem todo consumidor é consumista. E aí, quando ele fala todo consumista é, e aí parece que vai falar consumidor, mas fala otário. Então, você induz o pensamento da pessoa pra ela concluir a frase e, no final das contas, não é o que ela tava pensando. É só otário mesmo. Não é, assim, tão ofensivo, entendeu? Tá tudo bem falar que um consumista é otário. Porque meio que é um otário mesmo, também é um pensamento crítico isso, né? Ou a pessoa tá sendo otária porque ela tá sendo manipulada pela mídia, pelo marketing, pelo mercado. Tipo, sei lá, imagina abrir um shopping no auge da pandemia, por exemplo. É tudo otário, né? Ou a pessoa tá sendo otária porque também, pô, tá consumindo um monte de coisa desnecessária sendo que a gente vive nesse mundo aí que tem um monte de gente passando fome, sem nada, e você tá lá gastando dinheiro à toa. Então, tá sendo otária também. Como é que essa piada seria uma violação maligna, por exemplo? Se a piada fosse assim, ah, qual a diferença entre um consumidor e um consumista? Nem todo consumidor é consumista. Agora, todo consumista é filha da puta. Não tem graça, entendeu? A ofensa fica demais, assim, parece que perde a mão. Parece que você tá falando que todo consumidor é mal, que faz aquilo conscientemente só pra sacanear os outros. Fica meio desproporcional pra gente conseguir ser engraçado. Porque só tem ofensa, entendeu? Não tem pensamento crítico. Falar otário cabe mais, fica mais justo, tem uma possibilidade de ser mais engraçado. E sim, comédia e justiça andam, assim, juntas constantemente. Nem sempre, mas muitas vezes é o que o comediante quer fazer. De acordo com o grande George Carlin. Deu pra entender essa teoria? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Tô gostando muito de trazer esses estudos aqui sobre as teorias do humor pra você. curte aí, compartilha, compartilha, compartilha. É o ideal. Comenta, tá? E eu tô aqui pra te ajudar. Se você não entendeu, tá com alguma dúvida, manda mensagem. Lembrando que eu tenho meu podcast, que você pode ouvir, tá no Spotify. Toda segunda-feira tem um episódio novo. E eu tenho um curso de comédia stand-up online, que durante a quarentena, inclusive, tá com 40% de desconto. Um bom desconto aí, e parece que o desconto vai até 2038, eu acho, até acabar a quarentena, aparecer uma vacina. Então aproveita o curso, que tá barato. Tá bom? Eu sou o Fabio Lins, muito obrigado, tchau.